Fala, meus amigos! Dia 3 de agosto de 2021, hoje escolhemos PETZ3 para falar, aliás, não apenas falar, mas compartilhar com vocês notícia relevante que saiu no dia de hoje na mídia e também uma análise técnica atualizada das ações PETZ3 que voaram no dia de hoje, hein, meus amigos? 5,6% fechou o pregão a pouco a R$24,94, mas nos últimos 3 pregões valorizou 11,4%. Temos algumas ideias e vamos compartilhar com vocês, queremos saber a opinião de vocês. Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a primeira vez de vocês aqui no Canal Milhão, peço que se inscrevam e ativem o sininho de notificações, pois todo dia tem vídeos aqui sobre estratégias para swing trade, investimento em renda variável de curto e médio prazo. Não perca os nossos vídeos diários, então, bora então para a notícia, primeiramente, na sequência, análise técnica de PETZ3. Você tem essa ação ou pensa em comprar? Fique até o final do vídeo e no final, é claro, manda aí a sua opinião a respeito de PETZ ou mesmo a respeito de PETZ3. Bora pro vídeo, galera do milhão! Fala, meus amigos! Dia 3 de agosto de 2021, vamos falar de PETZ, é claro. E oportunamente, falando de PETZ, porque hoje saiu uma notícia um tanto quanto interessante, PETZ compra ZDog por R$715 milhões. saiu na Forbes e outros sites, vamos entender melhor isso antes de irmos para a nossa análise técnica das ações PETZ3, PETZ3. Você tem PETZ em carteira? Então fique até o final, porque você está bem na parada, hein? A plataforma de produtos para animais domésticos PETZ anunciou hoje acordo para comprar 100% da ZDog por R$715 milhões numa transação com dinheiro e ações. Pelo acordo, a PETZ comprará 100% da ZDog com R$615 milhões pago no fechamento da operação, sendo 87% em ações e o restante em dinheiro. Os R$100 milhões restantes serão pagos em dinheiro em 5 anos. Os atuais acionistas da ZDog ficarão com 5,7% da PETZ. A conclusão do negócio, é claro, depende do aval do CAD. Fundada em 2012 e com sede em São Paulo, a ZDog ganhou força com a venda digital de produtos e entrega em minutos, o Zinal. Com isso, a empresa prevê receita de R$230 milhões neste ano de 2021, 80% a mais do que no ano passado. A marca tem uma loja em Nova York e armazéns na Califórnia, Carolina do Norte e na Holanda e afirma atender 42 países atualmente. A PETZ, que faturou no ano passado quase R$2 bilhões, chegou a R$1,9 bilhão nos últimos 12 meses, afirmou ter cerca de 30% das vendas no primeiro tri deste ano por meio do canal digital. A compra é a segunda da PETZ desde setembro de 2020, quando chegou a B3. A primeira em junho foi a da Cansei de Ser Gato. Lembro vocês que estava lá no prospecto de IPO da oferta pública inicial da PETZ, que a empresa entraria com tudo no ano de 2021 com aquisições, e de fato já é a segunda aquisição de porte de PETZ S.A. É claro que a gente vai agora fazer uma análise técnica completa das ações PETZ3. Fica até o final se você investe no curto, médio ou mesmo no longo prazo em PETZ3, ok? O primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é um gráfico de preço por tempo e gráfico de volume também, né? Vejam só vocês que no primeiro dia foi aquele oba-oba inicial, né? As flipagens e etc. Na sequência o volume caiu, ficou constante aqui, e agora começa novamente a chamar a atenção no dia de hoje, não é? Vou até dar um zoom aqui para vocês verem que, de fato, nos últimos três dias algo estava acontecendo em PETZ3, e a gente foi descobrir o que de fato está acontecendo, não é? Bom, meus amigos, quem tem PETZ3 que entrou no IPO, ou mesmo quem entrou depois, ou mesmo quem está no curto prazo está rindo à toa, está bem na parada, porque papel respeita desde a sua oferta pública inicial um canal de alta, um canal secundário de alta, que vai desde setembro do ano passado, quase completando o ano, quase já já que vai virar canal primário de alta, hein? Fundos ascendentes, tudo beleza por enquanto, ok? Agora a gente vai para a nossa análise de curto prazo, que é a praia do Canal Milhão. É lá que a gente monta as nossas estratégias de curto prazo, e nós avaliamos aqui não somente análise gráfica, como também indicadores técnicos, não é mesmo? Então, galera, o que eu tenho para falar para vocês sobre PETSSA, Pet Center, Comércio e Participações SA, pela leitura do gráfico de PETZ3 e os entendimentos da escola técnica. Galera, é o seguinte, papel veio com tudo no canal terciário de correção, montou um fundo, rompeu a LTB e montou esse candle aqui exatamente no dia de ontem. Então, assim, quem entrou na hora certa foi quem comprou a ação ontem no rompimento da LTB, na saída dos preços após semanas no canal de baixa, e aí quem entrou ontem no rompimento da LTB, indicadores todos apontando para cima, estou falando do IFR que não deu sinal de entrada, mas, de fato, ontem já sinalizava pelo rompimento da máxima anterior que o negócio ia para cima e o ABV acumulando, hein? Então, detalhes para vocês, quem entrou e está rindo à toa no curto prazo, entrou ontem, tá? Não vai entrar hoje porque fica um pouco perigoso o papel em função principalmente dessa subida, com tudo que o papel deu, deixando um gap aqui. Então, foi um movimento puramente emocional de investidores, pessoas que perceberam da notícia, viram que era uma boa de momento e mandaram ver comprando a ação. Só que amanhã pode ser que o preço não replique para cima, ok? Que haja aqui uma correção, mesmo que saudável no formato lateralizado, ou mesmo comece a montar aqui uma flâmula ou uma bandeira, ok? Então, tem que aguardar quem, de fato, não entrou. Quem entrou, entrou, está tudo certo, está faturando, é a gestão de risco agora com stop loss, beleza pura. E aí, mas e se você quiser entrar? Bom, na nossa opinião, se você quer entrar no curto prazo, de repente é no rompimento agora, por pivô de rompimento da máxima aqui em 25,83. De repente, acima de R$26,00 seria uma boa pedida, porque aí teríamos certeza que o papel começaria a formar topos e fundos ascendentes. Aí eu voltaria nesse gráfico aqui dizendo o seguinte, né? Se a gente adotar esse critério de rompimento da máxima anterior para a entrada, o papel tende a ir até lá em cima, buscar a paralela do canal secundário de alta, ok? Então, ele está fazendo o zig-zag. É claro que a gente vai monitorar os indicadores técnicos, mas é uma possível estratégia. E é claro que se formos entrar aí em cima, acima de R$26,00, entraremos com stop loss com certeza, não é? Porque a estratégia é bem feita, galera. É a estratégia que tem alvo técnico, stop gain e stop loss, é claro, né? E, de forma saudável, pelo menos a proporção aí 1 para 3 entre stop loss e alvo técnico, pelo menos é esta proporção que adotamos aqui no canal Milhão. Seguimos as diretrizes da escola técnica. Beleza, galera? Então, detalhe importante, esse gap aqui que é muito recente, entre ontem e hoje, tá? Gaps tendem a ser fechados, tá? Muita calma nessa hora, muito cuidado, então. Cuidado, quem está faturando aí, feliz da vida, põe stop loss, hein? E lembrando que esse gap aqui é quase de R$1,00, né? Então, bem interessante, é uma questão só de cuidar do capital investido, ok? Bolsa de Valores exige educação financeira, é isso que a gente está querendo compartilhar nesse vídeo aqui, tá? Hora de entrar, hora de curtir a festa, hora de dizer tchau, isso é um mantra do canal Milhão, hein? E stop loss, é claro, né? Vamos para outros indicadores técnicos, então? Quero mostrar para vocês que a hora de entrar em PETZ3 no curto prazo já passou, foi ontem nesse candle aqui, hein, meus amigos? Veja que quem entrou ontem durante o dia, entrou entre uma mínima de R$23,15 e uma máxima de R$23,78, papel já está hoje quase batendo em R$25,00, sensacional, não é mesmo? Agora, quem garante que vai continuar subindo, hein? Aí que está, né? É o mercado que vai precificar PETZ3 e vai precificar também a bela aquisição, a aquisição que PETZ3 fez e anunciou no dia de hoje, não é? Vamos então para Momentum de 10 períodos, ideal para investimentos de curto prazo, hein? Vejam só, amigos, que interessante a movimentação do Momentum, hein? Momentum mandou sinal de entrada hoje, tá? Então, muita calma nessa hora, vamos continuar monitorando o Momentum, principalmente se ele romper essas máximas anteriores aqui, aí eu vou acreditar que, de fato, o preço pode sim chegar acima de R$25,83, que é essa máxima que nós identificamos aqui, que, aliás, é a máxima do topo anterior, o topo de preço histórico do papel, lembrando que a ação PETZ3 é uma ação recente na Bolsa de Valores, PETZ fez o seu IPO recentemente no final do ano passado, no finalzinho do terceiro quárter do ano passado, tá? De toda forma, entre a análise gráfica e o indicador técnico Momentum, eu ainda aguardaria o rompimento de R$25,83, entraria lá para as cabeças acima de R$2,601. No caso de algum amigo perguntar e ainda não ter entrado na ação PETZ3, é este o principal objetivo aqui desta análise técnica desta ação neste momento aqui, tá? Lembrando que, claro, não é recomendação de compra nem de venda, é somente um compartilhamento do nosso melhor entendimento após 12 anos investindo na Bolsa de Valores brasileira e americana com base na escola técnica. Agora a gente vai dar uma olhadinha em MACD, tá? Temos na tela agora o MACD em PETZ3, as ações de PETZ-SA, e o MACD, principalmente no seu histograma, tá? Ele fez aquela movimentação que a gente não gosta, né? Aquela movimentação que manda sinal antecipado de entrada e depois volta para trás, tá? Então, alguém que entrou por ele pode ter estopado, fatalmente estopado, porque até então o preço estava sendo negociado dentro do canal terciário de baixa, tá? E agora ele somente mandou sinal de entrada em congruência com o momento no dia de hoje, tá? Inclusive, a primeira coluna do histograma em PETZ3, no lado positivo do indicador, foi dado hoje, tá? Então, muita calma nessa hora. A gente vai agora em estocástico em PETZ3, as ações de PETSA, PETCenter. Vejam só, amigos, o estocástico também mandou o seu sinal, mas foi antecipado. O estocástico deu o sinal na hora certa, hein, galera? Vejam só que ele deu o sinal no dia de ontem, foi quando ele entrou na região central e rompeu a máxima desse falso sinal que ele dera aqui no dia 26 de julho. Ele deu o sinal e voltou. Preço veio pra baixo, fez um fundo e rompeu, de fato, a LTB. Por isso que, entre uma LTB e um indicador técnico, nós ficamos com o rompimento da LTB. Depois a gente vai ver os indicadores técnicos, ok? E dentre os indicadores técnicos todos que nós avaliamos nesse vídeo de análise técnica, o que apresentou melhor desempenho, de fato, foi novamente o estocástico, né, que mandou o sinal no dia exato, que é o dia mais seguro, e o dia que a galera entrou faturando em PETZ3. Valeu, galera! Bom, dei a minha contribuição no dia de hoje, pelo menos esse é o meu melhor entendimento, dou todo o direito de vocês terem outra estratégia no curto prazo. Se você tiver outra, e se for o seu caso, posta nos comentários que a gente tem uma comunidade ávida por entender estratégias e a gente quer conhecer a sua estratégia, ok? Muito obrigado pela presença de vocês, compartilhe o vídeo do canal Milhão sobre PETZ3, a ação de PETZ, S.A. E, se ficou até agora, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti